E olha só pessoal, em Valparaíso, o clima nos bastidores da política está pesadíssimo desde que o prefeito Rony Ferraresi foi caçado na semana passada. Confusão entre situação e oposição é tão tensa, mas tão tensa, que virou caso de polícia. O repórter Vitor Moretti está na delegacia da cidade e ao vivo tem os detalhes pra gente. Agora há pouco estava um vulco-vulco danado, muita gente registrando o B.O., Vitor, bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Bota polêmica nisso, estou aqui em frente à delegacia de Polícia Civil de Valparaíso, onde até agora três boletins de ocorrências sobre esse caso foram registrados aqui. O primeiro deles foi registrado pelo vereador Kleber Lima, que inclusive é filho do vice-prefeito Lúcio Santo de Lima. Eles são da oposição. O vereador estava ontem à noite em frente à prefeitura por volta de sete e meia, oito horas e viu o momento em que o secretário de transportes, Diego Novaes, saiu carregando alguns documentos. Ele estranhou esse fato e decidiu chamar a polícia, já que suspeitava que o secretário estivesse roubando documentos importantes de dentro do prédio do executivo. A polícia militar chegou e entrou na sala de contabilidade. Lá dentro, seis funcionários fechavam a folha de pagamento e negaram todas as acusações e vieram aqui para a delegacia para registrar um boletim de ocorrência de calúnia e difamação. Eu conversei agora há pouco com o Diego, que é o secretário de transportes, e ele me disse, negou todas as acusações, disse que estava na prefeitura até um pouco mais tarde, porque ele tem que prestar contas, já que a equipe dele está de saída por conta da cassação do prefeito Rony Ferraresi. Então, ele negou todas essas acusações. Em relação ao documento que ele segurava, ele disse que era um envelope contendo um currículo. Eu entrei em contato também por telefone, faz cinco minutos que eu conversei com o prefeito aqui de Valparaíso, e ele não sabe dessas acusações, ele tomou ciência hoje de manhã, também negou os fatos, e ontem um boletim de ocorrência, o terceiro foi registrado, porque ele se recusou a assinar por três vezes o termo de cassação. Ele disse para mim que a redação desse documento estava errada, inclusive comunicou à Câmara, já que ele quer acabar logo com isso. Conversei também com o presidente da Câmara, o José Aparecido Pisturi, ele está neste momento no fórum aqui de Valparaíso, conversando, tendo uma audiência com o promotor de justiça, para decidir quais próximos passos serão adotados, já que esse termo de cassação não foi assinado. Então, está um impasse aqui em Valparaíso. Só para a gente relembrar que o prefeito Rony Ferrares foi cassado na semana passada por oito votos a três, depois de uma denúncia de crime de responsabilidade, já que teria oferecido vantagens ilícitas ao ex-secretário de Indústria e Comércio, Casagrande. Está certo, Vitor. Continua apurando para a gente aí. Qualquer novidade você traz atualizado para a gente na segunda edição do nosso SBT. interior e a movimentação, a gente observou, climaticidade, quando é um pouco menor, sempre tem uma movimentação política, tem aí essa situação de grupos políticos disputando o poder, acabam enfrentando situações como essa. Valeu, Vitor. Obrigado pela participação e um bom dia.